O que é a cadelinha do Bodão aí? A cadelinha do Bodão aí? A cadelinha do Bodão! Bom dia, amor! Ah... A chora é livre, pai! A cachorrinha do Bodão aí! Ah... Boa noite! Bom dia! Bom dia, cara! Que que mais você tá, ô? Boa noite! Ah... É boa noite, então! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vai na bolinha do caderninho da tua mãe! Porra! Ei... É... O dia que o Bop entrar aí na tua favela e te encher de furo, cara! Eu vou dar risada, seu pau no cu! Fala, minha rapaziadinha! Como é que vocês estão? É, tropa! Encontrei o maior chorão aí, mano! Isso aqui é muito chorão, rapaziada! Matei ele! Matei o time dele! Fez a festa ali em Cidade do Rio, tropa! Ele chorou demais, mano! Ele falou só coisa pesada! Maluco! Cara doidinho isso aqui, hein! Isso aqui tá carentão, tropa! Assiste aí o vídeo aí! Deixa o like! Deixa o seu comentário aí! Deixa o seu argumento aí pra esse... Doidinho aí da manga! Haha! Que doideira! Assiste aí, tropa! Até o final! Compartilha o vídeo! E... Assiste aí pra você ver a treta que deu aí! Vai chorar aí! Igual o outro mano que... Pediu pra eu ajudar e o bagulho deu ruim! Cuidado! Não comprar a conta com o Facebook que os cara disse que foi excluído! Os cara pode desativar e depois pegar o acesso e hackear a conta! Vence! Vence! Jack-12! Iiiiih! Só queria segurar o gatilho aí, ó! Tá Jack-12 aí, família! Cuidado aí! Tá só segurando o gatilho! Cuidado, mano! Vence! E aí, Nithy. Vence! 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 Travou! Vence! Tau... Certo! Fala! Vence! 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 Tira... vai! Lá! Vence! Flamme! Eu tenho vontade de regressar e vou pegar a tag de vocês, segura ai Revive as mãos para chegar em 1 minuto Você sabe que não caiu ai? Seu teammate foi morto, pegue as tags de dogtags e ajude-os voltar à batalha Tô apavorado esse cara aqui Tô apavorado esse cara aqui Tão Ava apareceu do nada aqui, tu viu? E é isso Foi ele que colocou Pra se proteger Não, não tem como não Não tem como não Tem que calar umas tags ai Tô voltando ai Salinha amanhã Lulinha, quero ver tu lá em É, bugou meu bagulho É um 3-0 Tô colocando 2 pqd dele ai Tô colocando 2 pqd dele ai Pegou? Pegue o tag aqui Pegue o dogtags Tem o ai ó Os dogtags foram testados sucessivamente Vamos lá Vamos lá Bom dia amor Bom dia amor Bom dia amor Só assim mesmo Bom dia Só assim mesmo Só assim pra levar Olha lá vei É, ainda bem que você sabe Caramba, legal hein Bom dia Ele é retardado, cuidado Bom dia Bom dia Bom dia Tem nada é mio Em cima, vem comigo, vem comigo John Corre, não fica com o meador não Vem comigo, sai pela escada que eu subi por aqui Sobe as escadas, não, sobe as escadas Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem, 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 vem Que é só um Pegou o telhado eu acho Pegou o telhado, pegou o telhado, vem o telhado, vem o telhado Fica mocada em cima do telhado Qualquer coisa você pula Eu vou, ele vai pular O telhado O telhado tá falando em todos e nem percebeu Ele tá passando a cabo Tem que ser aquilo aí agora Ficou o telhado, ó Ficou o telhado, ó Ficou o telhado O ovo daquele pau no cu do caralho Bom dia, amor Ô Zé Mulher Sua mãe só, hein, tá jogando? Mulher A mulher ficou brava, a minha Zé Mulher Tá jogando? Vai, cadelinha do botão Agora eu vi mais um passo do botão Mais um aqui Cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão do botão, hein As baba oba aí É uma ideia do cara, velho Cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão? Bom dia Bom dia, cara Que que vai cê tá, ô, seu coxu Ah! É boa noite então Ah, vai dar a boa noite do caderno da tua mãe Churro Eeeeee A aeroa foi desligida Aí dá uma boa noite pra cadela da tua mãe. Caraca, maneiro, hein. É mesmo, cara? Caraca, legal. Ah, favelado. Ah, favelado, caramba. Valeu, mano. Bom dia, hein. Ah, bom dia, pô. Ah, entendi. Boa noite, então. Ah, não, pô. Boa tarde, mano. Boa tarde, então. Ah, vai fumar maconha na puta que pariu. Ah, não, mano, eu esqueci. É bom dia, pô. Ó, o dia que o bop entrar aí na tua favela e te encher de furo, cara, eu vou dar risada, seu pau no cu. Ah, não, mano. É isso, velho. Que brotado. Boa tarde, mano. Eu esqueci, pô. É boa tarde. Engraçado que ele tá passando vergonha lá em Nacional. Se liga. Quebra esse L aí, tropa, quando vem. Tô cagando pra você, pra sua live, pra com a mãe também, aquela puta. Que isso, cara. Ei, calabreso. Calma, princesa. Calma, calabreso. Ai, cara, que loucura, troca. Tô cagando pra live. Ah, boa noite, então. Boa noite. Tropa, quebra esse L. Quebra esse L, quebra esse L. Já quebra o L, já quebra o L. Dá bala pra esse L aí, tropa. Vem cá, papai, buscar o teguinho, ó. O cara vai... Os cara é doido, tropa. Olha o que o cara falou, mano. A bop vai invadir, eu vou ficar rindo. Nada a ver. O cara é doido na cabeça, né, não, tropa? Já viu, velho? Olha a viagem do cara, bicho. Como é que pode, velho? Comigo, comigo, tropa. Balda, tropa, tá aqui na tag. Tô chegando. Bem rápido. Bom dia, amor! Ah, amor, bom dia! Que isso, amor! Obrigado pela quilos, mulher. Valeu, amor. Bom dia, hein. Boa tarde, amor. Falou, pavelado, filha da puta. Tomara que a bop enche a sua cara de tiro. Ah, é! Valeu, mano. Boa noite, hein. Paizão, vai prestar um boletim de ocorrência, pô. No Anaktivision. Aham, mano. Tá com 60 anos esse cara aqui, tropa. 60 anos ele deve ter. Mas em geral. Bora, bora, tropa. Pula aqui no cante aqui. Ah, é, 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 é. Para lá em cima, gato. Tem um. Bom dia, tudo bom? Bom dia! E aí, mano, bom dia! E aí, rapaziada, bom dia. Deu ruim aí, hein? Que isso, tropa. Que isso. Maquina de game, mano, viado. Fica mais fácil. Poxa, amor. Aí deu mole, hein. Cuidado que eles... Cuidado com... Cuidado para ele não tocar essa granada aí. Eu não... Nojenta. Cuidado, cara.